E falando em sucesso, olha quem chegou aqui, a revista Chique, gente, ó, está há mais de 10 anos no mercado editorial de Presidente Prudente, ela tem circulação semanal e é 100% entretenimento e eu adoro mostrar pra você todos os destaques da semana. Quando chega eu já fico de olho, essa semana, olha só, gente, ela é muito bem recheada e você fica por dentro de tudo. Vamos ver a capa? Na capa dessa semana está Alberico Pasqualini, ele é provedor da Santa Casa de Presidente Prudente, ele está comemorando na matéria os 88 anos de atividades do hospital, né, que é com certeza uma referência, dá só uma olhada, uma referência regional com mais de 30 mil atendimentos no mês. Então ele está comemorando aqui, olha, na primeira matéria da revista. Gostou? Então vale a pena você ficar sabendo um pouquinho mais disso. Tem mais uma coisa aqui que eu quero te mostrar, que eu adoro. Onde está você, Flávia Vargas Giurge? Falando sobre sua carreira e também sobre a sua família, mostrando fotinhos e tudo mais na coluna Onde Está Você? E claro que tem também a coluna da nossa querida Jussara Bressanin, que está aqui, é a coluna Business, onde você fica por dentro de tudo e de todos que são sucesso em toda a região. A gente vai conferir também mais sucesso quem fez, quem apareceu nessa semana e na semana que passou também. Olha só, não só na região, mas em todos os lugares. Olha só, muita gente legal, tem moda, tem tudo aqui. Eles foram notícia na semana que passou. E é claro que tem também dica de viagem. E a gente vai com Cláudia Ferro passear pela França, pela Itália e pela Suíça. Ela foi comemorar o aniversário, olha que bacana, hein? E a gente foi junto, né? Olha que máximo, várias fotos muito legais para a gente saber por onde ela passou. E também saber as dicas, né? Da Revista Chique, de onde tomar um belo cafezinho. Você que gosta como eu, olha aqui, ó, vários lugares bacanas em Presidente Prudente para tomar um belo cafezinho. E a Revista Chique aprecia junto com a gente, né? Então você já sabe, tem tudo isso e tem muito mais, tem os aniversariantes, tem dicas para você. Então, nos melhores lugares, Revista Chique já chegou essa semana, é só você procurar a sua. Combinado? Tá aqui, essa daqui é minha. Fica aqui.